Sinto-me fraco, preciso tanto de Ti, Senhor Tu és minha vida, vem me fortalecer E eu dependo de Ti para viver, Jesus Pois Teu Espírito é a força do meu ser Dependência eterna Vida do meu coração Ar que eu expir Mata minha sede, eu não vivo sem o Teu amor Fortaleza minha Mata minha sede, eu não vivo sem o Teu amor A Ti eu me rendo Quebra minha vida E faça Ele fazer Mata minha sede, eu não vivo sem o Teu amor O tempo passa, mas eu preciso de Ti, Senhor E a cada instante aumenta o meu temor Eu não sou nada, sou certo, eu sou pecador Mas mesmo assim, atende o meu amor Dependência eterna Mata minha sede, eu não vivo sem o Teu amor Mata minha sede, eu não vivo sem o Teu amor Mata minha sede, eu não vivo sem o Teu amor Mata minha sede, eu não vivo sem o Teu amor Mata minha sede, eu não vivo sem o Teu amor Mata minha sede, eu não vivo sem o Teu amor Fortaleza minha Razão do meu viver A ti eu me revo Quebra minha vida E faça ele nascer E faça ele nascer E faça ele nascer E faça ele nascer Jesus